Fala galerinha, beleza? Tudo bem com vocês? Bom pessoal, como vocês estão vendo aí, estão pegando estrada hoje O tempo não tá lá essas coisas E antes de mais nada, quero falar pra vocês aí um bom final de semana aí Um bom apósito pra todos aí É, que amanhã é dia de o pessoal passar com a família aí no almoço E se enturricar aí de chocolates Bom, então estamos na estrada aqui Estamos na Castelo Branco Estamos destino a São Carlos Vamos gastar aí dinheiro em pedágio Porque o pedágio aqui na... Nessas rodovias paulistas aqui não é fácil não Então tá aqui o pessoal junto, tá indo junto comigo Vamos lá na... Na casa da tia da minha esposa E depois a gente dá umas voltas por lá também Beleza? E a gente vai mostrando a estrada pra vocês aí Vamos lá Curtir um pouco o final de semana aí Nessa Páscoa Pra galera aí Beleza? Tchau 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 Tchau